Novo desafio e você consegue deixar o like antes que apareça toda a evolução do A-Big? Conseguiu? Inscreva-se no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto. Galera, eu quero mostrar pra vocês aqui mais uma atualização que lançou o nosso Ben 10 Omniversal Revenge, essa versão de teste aqui que tu pode entrar. Aí tá no grupo dos caras, você pode entrar na descrição aí. Eu tô aqui com o Todd, falei Todd? É, bugou. Abostrofo e cabrito. É, Abostrofo e cabrito, bem doideira. Vamos lá, galera. Eu quero mostrar pra vocês que os caras atualizaram o mapa daqui. Esses prédios aqui, eu já vi esses prédios em algum lugar, Todd. De onde que era esse prédio aqui? Porque o cara, tipo, ele criou uma cidade gigantesca aqui. Qual que vai ser os próximos aliens que vão ser adicionados aqui, Todd? Que você tinha falado pra mim? Enquanto isso, eu pego meus quatro braços, porque o Todd demora cinco dias pra responder a mensagem. Massa cinzento e aquático. O ruim é que aqui não tem água, né? Onde que os caras vão nadar se não tem água aqui? Se liga. O bugzinho do braço ele não arrumou ainda, né? Agora, olha assim, Todd, de frente, você vê? Olha de frente. Não, de frente. Esse braço meu da esquerda pra você aí, tá maior que o dos outros, ó. Ele é direto aqui. Tá vendo? Acho que os caras fizeram a movimentação dele junto com a mão de cima, mano. Olha você, agora tá assim, ó. Não que não esteja da hora, galera. Tá da hora esses quatro braços aqui. E agora, fizeram uma boquinha nele. É impressão minha isso aqui. Ou é o queixo dele? Pega um quatro braços aí, Todd. Deixa eu ver o do seu. Pra ver se tá igual o do meu. Obrigado, dono. Isso aqui vai adicionar agora? Eita bexiga. Ele inspirou justificamente entrar no servidor pra ele atualizar? Agora, entramos aqui. Vamos ver se vai ter isso mesmo. Ataque sobre o ZL8. E os aliens vai adicionar só amanhã? Que eu tenho que mudar a cor do meu Matrix. Deixa eu ver o ZL8. Sectóide ZL8. Qual que é o botão? Sério? O meu não subiu, não. Que parede que sobe? Não vi subindo nada, não. Cadê? Tô batendo a cabeça na parede aqui. E aí? É uma parede separada? Corre e pula. Corre e pula. Tá indo não. Será que é outra parede? Tem um monte de parede aqui. Tenta aí. Não, ele tá falando pra correr com o Shift e depois de pular. Vamos ver se ele vai conseguir. Eita bexiga! Não é possível. É só pro clássico por encontro. Ah, e nós tentando aqui que nem bocó não consegue por causa disso. Que sacanagem, mano. Eu que estou na esperança pra você que ia começar a andar de casa de ponta cabeça. Mano, que sacanagem. Isso aí foi troll, hein? Esse foi troll. O que que ele mandou? Também vou tentar uma coisa com o Stickfly. Mas o que que ele vai tentar com o Stickfly? Ah, então todo mundo... Galera, todo mundo que entrar no server agora vai conseguir usar esse poder. Eu fiquei preso. Meu relogio é do bem negativo. Não, eu sei. Mas todo mundo que entrar agora. Todo mundo que entrar agora não pega nem do 23 nem o seu. Os caras tinham me perguntado. Eu mandei até no Discord lá. Como que pegou o do 23? Galera, esses do 23 aqui estão testando ainda. Pra adicionar no jogo, tá ligado? O meu é do Todd. Você vai entrar com o do clássico, mano. O clássiqueiro aqui, ó. Tá vendo o braço dele aqui? Esse cara aqui, ó. Vai entrar com esse aqui do clássico. E vai ter esse poder... Mano, agora eu quero esse poder. Cadê você? Não tô vendo você? Agora eu quero esse poder. Cadê você, Todd? Não tô vendo você, Bocó? Tô vendo um chama correndo aqui só. E um monte de gente no spawn. Vocês dois fugiram pra namorar isso assim. Cadê você? Cara, esse poder do chama é mudado. Deixa eu pegar um chama pra mim. Será que eu tenho esse poder também? Acho que esse cara não adicionou. Não é de me pegou. Graviola. Qual que é o botão de poder aqui no jogo? Qual que é o botão de poder, Todd? Pergunte pro cara aí qual que é o botão de poder. Cara, o ruim é que eles configuraram tudo do clássico, mano. E como o nosso não é do clássico, nós não pegamos esses negócios, não. Mas é legal o meu símbolo aqui, a amarela e a azul. Você liga no meu símbolo. Eu gosto disso aqui. Eu só queria voar nessa pedra, hein, mano. Oxe, o do cara tá mais diferente do meu. Você tá mais diferente do meu. Deixa eu ver. Você tem um poderzinho da pedra também? Ou é só no clássico que tem um poderzinho da pedra? De surfar na pedra. Qual que é o botão que você aperta? V. V? Eu não tenho, cara. Pô, não tem nada, mano. Eu só tenho a skin do 23 mesmo, porque os poderes estão ferrados. O negócio tem que pegar o prédio caído ali, Todd. Aquele prédio ali dá pra correr, mano. Aquele prédio ali dá pra dar pra fazer um esquema. Deixa eu tentar fazer aqui. Caramba, o que que foi? O que que é isso aqui? Tá bexigo. Prendeu o meu mini tricks. Ei, ei. O secretário me pegou aqui. Ei, ei. Aí, o cara. Ele sumiu. Mano, eu acabei de ver o celular 8 correndo ali, mano. E aí, eu vou ficar assim preso infinitamente? Ou eu morri, mano? Ele me pegou e desconectou, porque ele sumiu de perto de mim, não tava mais perto. Onde eu fui parar? Deixa eu ver aqui, o Giseleiroito. Acho que os caras terem tombado o prédio, mas tombaram o prédio, é bonita mesmo. Olha isso aqui. Mano, os caras fizeram umas rampas aqui. Só que não... Ah, mano. Eu pensei que ia dar pra fazer uma corridinha com o Giseleiroito, você voar, tá ligado? Não voar, mas se lançar do longe, correndo. Mas que essa cidadezinha fica legal, galera, que fica correndo assim. Se ligue, a cidade é grande ainda, mano. Ó. Em tanto servidor aí, eu peço faz tanto tempo, os caras começaram a colocar pelo menos uma cidade normal aí. Aí coloca, você separa ali, coloca a casa de estilo do Fight Game, tá ligado? Coloca a casa do Ben lá, coloca o senhor sorvete, pronto, já virou a cidade do Ben, sem dor de cabeça. E tirar esses prédios aqui, porque os caras vai... Nossa, imagina pegar um alien bolado, tipo um quatro braço, o cara dando morrão nesses prédios aqui, vai tombar aí dois palitos, mano. Ó os prédios ali, ó. Um já tá tombado aqui já, dormindo. Ele tenta fazer jumpar pra lá, mas acho que não dá, mano. É muito complicado. Cabe-cabe-cabe-preso que ainda. Qual outra alteração que ele vai fazer, Todd? Ele já mandou um... Eita, bixinho, na mim ficou bugado. Não voltou. Qual outra alteração que ele vai fazer? Você falou pra ele tentar diminuir o tempo do... Descarregamento do Minotrix? Sim, não. Fala pra ele aí, depois de entrar diminuir essa bodega. Todos os poderes vai ser V? É, eu não tenho sectoid ainda. Tem que mandar um fio P lá que eu não tenho sectoid ainda, mano. Loco pegar um sectoid. E você tem alien x? Fala, ei, ei, manda mesmo a P. Fala, porque eu não tenho alien x, não. Sai fora. Você vai me matar, você me dá um murro. Fala P lá que eu não tenho alien x? Brincadeira? Fala assim, o Abicito falou que ele tá sem alien x. Esse aí, a alien x só é uma porrada pra finalizar. Eita, bichinho que parei no ar. Ou ele reiniciou? Você que fez isso, otário? Eita, tem um cara aqui em cima de mim. Oxe, passou esse sectoid voando aqui rapidão. Ei, eu vou ficar aqui, finalmente? E agora meu amigo tá maluco, ele tá andando aqui. Me mata aqui, já que você me bugou mesmo. Ou eu buguei em algum lugar, que eu não entendi muito bem, porque eu tô aqui girando. Agora eu desci. Depois de uma semana, o negócio fica preso lá em cima, depois ele desce do nada. Gratuito ainda. Olha o do cara vermelho, Que da hora. Tá dando porrada todo mundo, mano. Ele tá do cu do clássico ainda. Falei com ele que você pediu alien x. E aí, o que que falou? Já mandou um fio pra ele, fala pra ele arrumar os aliens do 23, pô. Os especiais, pelo menos, né? Não é nenhum bug, é só os especiais mesmo. Que eu tô aqui, tipo, o Gisele Roito correr, o chama, usar essa pedra aí. Deixa eu dar um bisu no meu chama de novo. Tá bexiga, sai voando. Virar a Ibiga, só pra ficar de... O que que aconteceu aí, que eu saio voando? Obrigado, eu saio voando, não consigo mudar mais. E meu amigo tá correndo no ar aqui. Aí, tô voltando. Tô voltando pra terra. A única coisa que tá errado no Ibiga aqui, galera, é o símbolo, mano. O símbolo não tá igual do... do esqueminha. Aí, cortei. Me bugou lindamente ali o negócio. Dá uma porrada desse cara aqui, mano. Quem é esse cara aqui? Quem é esse cara que pensa que é? Mano, ele tem um... Ele tem um raio, mano. Que paré essa dessa? O cara tá de brincadeira com a minha fuça. O Ibiga tem um raio, ô Todd. O Ibiga tem o raio. Calma aí, deixa eu ver onde tá meu raio. Deixa eu ver se eu tenho a LX. Tem, agora eu tenho. Pô, mas eu quero meu raio, mano. Ó o lugar onde o... O aquático vai nadar aqui, ó. Aqui, ó. Oxe, tem uma passagem aqui. É, tem uma passagem aí, mas eu morri. Fiz a passagem errada. Oxe, eu fui parar em outro mapa, Todd. Que portal maluco é esse? Tacar com a bexiga mesmo. Calma, deixa eu me matar. Eu fui parar no mapa antigo, mano. Pô, sacanagem, mano. E aí que eu pedi isso no vídeo anterior, né? No vídeo anterior que eu tô assistindo esse jogo, eu pedi o raio, mano. Eu tava querendo um raio, mano. Pô, tem um sectoide que me pegou de novo. Ah, ele que me fez voar aquela hora, pô. Entendi. E eu morri. Pô, esse poder do chama, da pedra, é muito da hora. Só que pra nós aqui fica... Pra você tá bugado também, Todd? Fica meio que voando o negócio? Ele não tá muito junto, galera. Aquela parte ali. Deixa eu ver. Pô, eu queria o poder do raio, mano. Eu consigo só dar porradão. Eu posso ver que tem umas bicas no prédio, pelo menos? Posso. Não gostei desse prédio aqui. Deixa eu jogar esse prédio ali pro cantinho ali. Calma aí, prédio. Vai reto. Rapaz, qualquer batidinho que eu dou, eu já vou. Olha isso. Tá parecendo pixelation, mano. Pixelation era assim, galera. Qualquer encostadinha, em algum lugar que você dá com um way big, você tá aí voando. Era muito da hora, mano. Eu não vou conseguir porrar isso aqui, não. É só pra mostrar pra galera que os prédios daqui não vai ser muito, não. Se os caras não fizeram uma sustentação muito louca pro prédio... Vira ali, NX, aí. Vira aqui? Pera aí. Aí eu dei uma cabeçada, uma nuca ali, sei lá, no prédio. E virou um negócio, quase que eu morri. Olha o poder do Steelers 8 ali também, ó. Novo poderzinho. Calma aí, que o meu tá carregando ainda. Mano, o cara tá de feedback ali, mano. LX. Meu LX tá do 23 também, ó. Se liga no símbolo. Se liga na porrada que eu vou dar em todo mundo que tá aqui em volta. É só pra limpar a área. O meu é mais da hora que o seu, Todd. Se liga. Se eu não devia ser uma cor mais pro verde claro, Todd? Já que o seu é o Bad? O seu não tá muito azul marinho, não? Não, é do bem negativo o relogio. É do bem negativo o seu? É. Ah, você tá com aí só com a skin do Bad, né? Você não tá com o Matrix do Bad? Ah, entendi. Pensei que você tava com os dois. Mas, galera... É. Mas, galera, isso eu queria mostrar pra vocês. Sobre a autorização, mudou os servidores aqui. Vai ser adicionado novos aliens também, em breve. Vamos torcer aí. Curtiu, deixa aquele like, o vídeo game bem no seu canal. Eu tô passando no vídeo. Viu, galera?